Nesse caso, o veículo ficou totalmente destruído e teria saído da pista antes de atingir um poste e também uma passarela da rodovia. A Polícia Civil agora vai investigar as causas do acidente. O acidente foi por volta das duas horas da tarde desta quinta-feira no setor Jardim Botânico. O carro atingiu em cheio a passarela do quilômetro 171 da BR-060 entre Guapó e Goiânia. O veículo ficou preso na estrutura de concreto e ficou completamente destruído. Dentro dele estava apenas o motorista. O corpo do homem, identificado como Antônio de Paula de Souza, de 56 anos de idade, conhecido como Tony, foi parar no banco do passageiro e precisou ser retirado das ferragens pelo corpo de bombeiros. Primeiro, tem que retirar o veículo, porque o corpo está preso entre o veículo e a estrutura da passarela para poder retirar o corpo. Segundo testemunhas, a vítima vinha no sentido Guapó-Goiânia, aqui na BR-060, quando perdeu o controle do veículo e saiu da pista. Aqui, inclusive, a gente consegue ver as marcas de um dos pneus. O homem ainda esbarrou ali naquele poste de sinalização e subiu na mureta. Segundo informações do corpo de bombeiros, o veículo voou cerca de 4 metros de altura, atingindo o segundo patamar da passarela. Infelizmente, a vítima morreu no local. A velocidade máxima nesse trecho da via é de 80 km por hora. A polícia técnico-científica esteve no local para a colheita de provas. Agentes da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito também estiveram na rodovia buscando por possíveis testemunhas e imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a descobrir o que causou o acidente. Wanderson é ex-cunhado de Antônio e não acreditou quando recebeu a notícia da tragédia. Eu estava ali em Abadia, aí me ligou, aí me deu essa notícia trágica. A filha da vítima chegou ao local desesperada no momento em que o corpo do pai era retirado do veículo. Ela precisou ser contida. O irmão de Antônio, também bastante abalado, não quis gravar a entrevista, mas contou que chegou de Londres há dois dias e teve um único encontro com o Antônio. A vítima era motorista profissional e morador antigo do setor Buena Vista, bairro vizinho de onde aconteceu o acidente. Vários amigos estiveram no local e contaram que ele não costumava andar em alta velocidade. Antônio deixou duas filhas e netos. Eu era um amigão, sabe? Gente boa demais. Vizinho sempre, conheço muitos anos, muito tempo. Não tem muita coisa para falar. Não tem muita coisa para falar.